Nós estamos aqui no Beco do Porto Cristo, no bairro Porto Cristo, onde a polícia militar foi acionada porque os vizinhos escutaram gritos de socorro naquela casa onde mora Denerval Pereira da Silva. Ele é operário de máquinas pesadas da Semagric. Denerval Pereira da Silva, de 57 anos, morava sozinho. Estava afastado do trabalho, pois fazia tratamento contra dependência química. Mesmo assim, era muito querido pelos amigos que, ao saberem do ocorrido, foram até a casa dele. Funcionário público há uns 35, 37 anos. Com certeza, porque ele era muito, quando ele estava bom, ele era muito querido, divertido. Ele sempre chegava abraçando, beijando a gente. Ele tinha os problemas dele, mas ele não roubava para manter o vício dele. O corpo de Denerval foi encontrado dentro do quarto, próximo à cama. Em várias partes da casa, os peritos da polícia civil encontraram vestígios de sangue. No corpo da vítima foram constatadas cinco perfurações. A arma do crime, uma faca tipo peixeira, que chegou a entortar com a força dos golpes, ainda suja de sangue, estava próximo à vítima. Agora o corpo de Denerval será encaminhado ao Instituto Médico Legal e o caso passa a ser investigado pela Delegacia de Homicídios. Com imagem de Eduardo Lima e Larissa Malta para o Rondônia Urgente. Com imagem de Eduardo Lima e Larissa Malta para o Rondônia Urgente.